Oi Lohana, tudo bom? Olha só, hoje você vai viajar para vários locais incríveis, tá bom? Lohana, a primeira viagem sabe para onde é? Para o espaço! Vamos contar! 1, 2, 3 e foi! Olha, olha que incrível Lohana, nossa! Cadê a lua Lohana? Olha as estrelas, uau! Uau! Lohana, que incrível! Tá gostando? Uau! Ok Lohana, saindo do espaço agora, sabe para onde você vai? Para a era dos dinossauros! 1, 2, segura, 3 e foi! Lohana! Dinossauro! Lohana, gostou? Olha só, agora você vai viajar, sabe para onde? Para a era do gelo! Vamos contar! 1, 2, 3 e... Foi! Olha que frio! Olha que é gelo Lohana! Nossa! É muito gelo! Nossa! Olha Lohana, a montanha é boa! Uau! Chega, tá muito frio! Tá muito frio! Lohana, você agora vai viajar para onde? Para... 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 África! O que é isso? Ô leão! Ô leão! Ô leão! Ô leão! Ô leão Lohana! Ô leão! Trava, trava, vem com meu rato! Isso! Ô Rana, eu quero animais! Nossa! Lohana, para onde você quer ir agora? Eu quero ir para a praia! Para onde? Para a praia! Para a praia? Então... 1, 2, 3 e... Praia! Ô mar! O mar! Cadê a areia? Areia! Cadê o mar? Nossa! É muito grande Lohana! Ô Rana! Agora, vamos para o fundo do mar! 1, 2, 3 e... Fundo do mar! Fundo do mar! Fundo do mar! Isso! Tá bom! Vou voltar! Agora, você quer ir para onde? Quero ir para... Lohana! Está na hora de voltar! 1, 2, 3 e... Voltou! E aí Lohana! Gostou da viagem? Sim! É isso aí! Olha só! Volta o fone! Não vai! Volta o fone! Vamos lá! Contou o fone que eu fiz! E que é o fone que eu fiz! Beijo!